Ainda falta colocar a grama sintética na Quadra Society, enquanto isso as outras poliesportivas já receberam os reparos necessários. Em torno do lago, um caminho novo foi projetado e falta pouco para acabar de colocar o revestimento. Um pier deve ser construído bem aqui. Além disso, limpeza e manutenção da área verde fazem parte da renovação, contabilizada em 600 mil reais. Temos novos investimentos com apoio da iniciativa privada, contrapartidas para com essa área. E aí nós estamos buscando principalmente esse recurso por parte do governo federal. Nós temos os deputados que nos ajudaram com o investimento aqui a pedido desses vereadores. E é dessa forma que nós vamos continuar trabalhando em parceria para que nós possamos ter um Lago Azul bonito, um centro cultural bonito, também um teatro municipal muito bonito. Já os investimentos tão necessários no lago em si e a revitalização do centro cultural não estão no cronograma de reformas. De fato, o que deveria ser feito aqui seria fazer todo o esvaziamento, porque tem muita terra no lago, né? E nós estamos trabalhando isso para um futuro próximo, até porque fazer toda a parte de retirada desse lodo, dessa terra, exigiria muito recursos nesse momento. Essa é a primeira vez que ações de revitalização por aqui recebem recursos dos governos federal e estadual. Isso porque, apesar de ser um dos cartões postais de Rio Claro, o Lago Azul até então não era uma posse do município no papel. Hoje essa área é do município, nós temos matrículas, conseguimos recursos por parte do governo federal, do governo estadual. Nós vamos continuar buscando, porque o parque é muito grande, os investimentos aqui são muito vultuosos.